Agora são 7 horas e 17 minutos. Nesta quinta-feira, o deputado federal Eduardo Bolsonaro declarou se a esquerda radicalizar esse ponto, a gente vai precisar ter uma resposta e uma resposta pode ser via um novo AI-5. E também depois ele pediu desculpas, voltou atrás e citou inclusive a questão do direito à imunidade parlamentar. A gente vai conversar sobre esse assunto, são vários pontos a serem abordados sobre essa questão, com o Marcelo Shoa, ele que é advogado e professor de direito na Universidade de Fortaleza, integrante da Associação Brasileira de Juristas pela Democracia Núcleo Ceará. Oi Marcelo, bom dia. Bom dia, Marilu, bom dia a todas e a todos que acompanham a RBA, a TVT. É um prazer mais uma vez estar aqui no programa. Prazer recebê-lo, Marcelo. Bom, vamos começar falando sobre o Eduardo Bolsonaro e esse pedido de desculpas dele, citando inclusive, ele quis ressalvar que parlamentares têm garantido pela Constituição o direito à imunidade de opiniões, palavras, votos, enfim. Como é que você vê essa justificativa do Eduardo Bolsonaro? Lembrando que o AI-5 resultou no fechamento do Congresso Nacional, caçou mandatos de parlamentares, suspendeu garantias constitucionais e, enfim, qualquer cidadão podia inclusive ser preso por agentes do Estado sem acesso a recurso. Você considera grave a declaração do Eduardo Bolsonaro e as desculpas dele? Como você classifica? Marilu, aproveito para estender o meu abraço ao Glauco. Já está aqui. Nós não poderíamos nem estar conversando sobre isso se tivesse vigendo o AI-5. Na verdade, é até surreal que a gente esteja discutindo sobre esse tema, porque com 50 anos, desde a edição do AI-5, a gente pensava que esse tema tivesse superado e enterrado na lata do lixo. Um ato institucional, que é bom que as pessoas saibam o que era um ato institucional, era uma medida que garantia ao chefe do Estado governar sem qualquer tipo de controle acima da Constituição, sem observância do judiciário, de acordo com o que interessava ao seu núcleo duro de governo. E o AI-6, especificamente, foi, de todos os atos institucionais, acho que foram 17, o considerado o mais perverso, porque ele abriu a porta para que toda picaretice acontecesse dali em diante. Ele evitou, suspendeu as eleições, suspendeu os direitos políticos, abriu porta para a censura, impediu o direito de cátedra, ele garantiu, ele suprimiu as liberdades fundamentais, o direito de reunião. O Eduardo Bolsonaro sequer estaria eleito se houvesse o AI-5, porque dificilmente ele teria condições de falar as coisas que ele fala e ser bem-vindo num regime de exceção. O pai dele certamente não teria sido eleito, porque o pai dele teria sido defenestrado pelas Forças Armadas, não teria possibilidade de disputar no voto uma eleição. Então, é claro que é grave, ainda mais vindo de um deputado que jura a Constituição, se compromete perante o povo brasileiro a exercer um mandato com lealdade aos pressupostos do Estado Democrático de Direito, e acho o seguinte, que não tem pedido de desculpas aí não, sabe, Marilu? Aquela coisa, errar uma vez é humano. O problema é que não é a primeira vez. O deputado Eduardo Bolsonaro, ele já vem reiterantemente produzindo esse tipo de desabafo que agora ganha a conotação muito maior, porque ele inclusive é líder de um partido no Congresso Nacional, é filho do presidente, estava aí há pouco tempo anunciando para o mundo todo que seria o embaixador do Brasil nos Estados Unidos. Que tipo de deputado é esse que não acredita na democracia como o regime capaz de superar as nossas divergências e resolveu os nossos problemas. Esse camarada precisa mesmo ser caçado, não tem negócio de desculpa para ele, não. Não é mais nenhum menino, sabe o que é que está fazendo, e quando fez isso, sabia também muito bem que estaria provocando uma multiplicação desse pensamento, deliberadamente difundindo uma apologia ao ilícito. Acho que a Câmara já devia ter agido antes, inclusive. Quer dizer, não tem direito a essa questão da imunidade parlamentar neste caso, não é isso, Marcelo? Bom, a imunidade agora serve para você defender, inclusive, o fechamento do Congresso Nacional. Que tipo de direito absoluto é esse que você pode patrocinar o absurdo em cima dos direitos coletivos, do direito de cidadania, do direito democrático? Não existe direito absoluto, não. Tudo tem um limite. Quer dizer, a imunidade é para ele, de fato, exercer o mandato dele com liberdade, mas a liberdade também tem um limite. E o limite são os pressupostos constitucionais. Ele jurou isso. Não pode. É uma pena essa discussão estar sendo levantada nesse momento, porque isso poderia ter sido, como é que se diz, dado efeito a isso, contra isso, lá atrás. É um absurdo. E daí para pior. Na verdade, quando ele fala, multiplica esse pensamento, logo vem um general dizendo que realmente se acontecer igual o Gil, se acontecer igual o Gil, o quê, meu amigo? As pessoas não podem mais ir para a rua e mostrar a sua insatisfação, ou a sua felicidade, ou qualquer que seja. As pessoas têm o direito de vir, as pessoas têm o direito de protestar, nós temos o direito de falar aqui. Nós lutamos muito, gerações lutaram para conseguir esse direito. Nós não vamos abrir mão disso, não, porque o cidadão é deputado, ou porque ele acha que tem imunidade, que vai ficar passando por cima dos alicerces da democracia do país, não. Passe esse, meu amigo. Não. Em relação justamente a esse argumento da imunidade parlamentar, é bom a gente lembrar também, Marcelo, que ele foi utilizado muitas vezes pelo então deputado Jair Bolsonaro para se proteger das suas declarações, em várias ocasiões, inclusive naquela, no impeachment da presidenta Dilma Rousseff, que essa sequer chegou a ser apurada ali da forma devida na Comissão de Ética da Câmara, mas na época também o presidente da OAB do Rio de Janeiro, que é hoje o presidente da OAB, Felipe Santa Cruz, representou junto ao STF, contra aquela homenagem, não só ao torturador, mas uma homenagem à tortura, porque aquela declaração do Bolsonaro homenageava a tortura. Ali ele devia ter sido caçado. Na verdade, ele devia ter sido caçado. Você não pode chegar e homenagear um camarada pelas mãos de quem passaram 2 mil mortos. O Estado brasileiro já percebeu o equívoco que cometeu, já mostra isso como uma página suja da sua história, e não pode um deputado porque acha que tem liberdade, não porque eu tenho imunidade parlamentar, posso aqui defender o nazismo. Não pode, meu amigo. Isso é crime. É uma pena, como eu repito aqui, uma pena a gente estar fazendo essa discussão nesse momento novamente, porque já se fosse lá atrás não teria havido tudo isso que estaria acontecendo nesse país. Marcelo, e justamente por conta disso, na época o então presidente da OAB do Rio de Janeiro fez uma representação junto ao STF, e não aconteceu rigorosamente nada. E ontem a gente teve uma manifestação do ministro Marco Aurélio Mello, mas o presidente do Supremo e o próprio Supremo, enquanto instituição, não se manifestou, enquanto houve uma reação até forte da classe política, não só da classe política, mas do parlamento brasileiro, por meio das palavras do presidente da Câmara e também do presidente do Senado. Não é estranho esse silêncio do STF que representa o judiciário brasileiro? É estranho, Glauco, porque o STF precisa aprender com a história. Foi desse jeito que lá atrás alguém editou o AI-5 e aposentou compulsoriamente ministro do STF, outros ministros tiveram que sair e acabaram sendo perseguidos. Então, o STF tem que perceber que, ou de fato, ele garante a aplicação dos princípios fundantes da Constituição da República, ou se for passando pano quente, meu amigo, vai ter um momento que essa turma não quer diálogo com a democracia. Isto é um problema, porque você utiliza a democracia só quando interessa. A democracia é muito maior do que o seu objetivo nesse momento. A democracia é a possibilidade de todas as forças políticas, todas as pessoas colocarem no mesmo plano o debate de ideias. Mas essas pessoas, pelo jeito, não têm esse compromisso, não, Glauco. Eu ficaria muito propenso em desconsiderar o argumento desse deputado se fosse uma coisa isolada. Mas há dois, três dias, todos nós assistimos o próprio presidente da República num vídeo dizendo que ia caçar a concessão de uma televisão. Quer dizer que eu gosto da televisão quando ela me elogia, quando ela faz a crítica, dizia o que é isso mesmo. Onde nós estamos? Nós estamos vendo a escalada de arbítrio acontecer nesse país. Dioturnamente é muito bom que o Supremo Tribunal Federal perceba isso, porque anteontem o carro do ministro Toffoli foi cercado. Daqui a pouco pode acontecer de novo. Na semana passada houve um vídeo do próprio presidente da República colocando as hienas buscando ele, o leão, e um delas era o Supremo Tribunal Federal. Quer dizer, é um absurdo. Nós estamos aqui num estado de já não sei mais nem o que fazer, honestamente. Porque do ponto de vista jurídico, Glauco e Marilu, nós estamos fazendo discussão jurídica, mas veja só, nós já estamos aqui num teatro absurdo. Isso aqui não era para estar precisando de ser discutido aqui, não. Pois é. É lógico. Essa é a sensação que a gente tem. Agora, Marcelo, você citou a questão da Globo e você viu que o Bolsonaro determinou o cancelamento da assinatura da Folha de São Paulo no governo federal. E como é que você vê também essa atitude, enfim, a perseguição aí? Eu acho que a democracia é um regime que, para que ela aconteça de fato, ela custa caro. É lógico que você tem que investir nos espaços de participação política, nos espaços de participação popular, e isso custa dinheiro. E é talvez o único ônus que um estado tenha que manter é garantir o investimento de tais recursos nisso. e eu sou daqueles que defendem que o governo federal deveria estar todos os jornais. A Folha é em todos os jornais. Não pode simplesmente deixar um jornal. Como a Folha, que tem uma articulação nacional, é um importante veículo de difusão de ideias, de conhecimento de jornalistas, e chegar e dizer, não, não gosto da Folha, eu aqui não vou mais assinar, não vou mais fazer publicidade. E, olha, isso aí não deveria passar pela vontade do presidente da República. Por isso que eu acho que devia ter, de fato, uma regulação mais efetiva da discussão da mídia, inclusive para estabelecer uma imunidade a esse tipo de postura. Exato. O Brasil está caminhando para um estado autoritário. Então, veja, na hora que o presidente da República dá uma declaração dessa, qual é a garantia que eu vou ter, por exemplo, se quando cair a estabilidade do servidor, este presidente não vai perseguir um outro servidor que não é estável só porque não gosta dele. Nós estamos vendo a escalada acontecer. Essas pessoas não têm compromisso com a democracia. Aliás, é bom sempre lembrar que este presidente aí foi defenestado pelas Forças Armadas porque lá dentro mesmo já não tinha este compromisso todo com a norma, com a garantia da legalidade. Isso é o que eu estou dizendo, estou reproduzindo o que tem lá no processo em que depois resultou na saída dele. Só para acrescentar, viu, Marcelo, só para acrescentar em relação à Folha, o advogado da Folha, o Luiz Francisco Carvalho Filho, disse que se confirmada a decisão do Bolsonaro configura uma violação dos princípios constitucionais, da moralidade, da impessoalidade na administração pública. Isso é exatamente o que você está falando. Quer dizer, se ele não gosta, ele cancela. Não pode, né? O ministro da Educação estava fazendo... O ministro da Educação fez uma postagem no Twitter muito engraçada. Só isso aqui é a minha conta do Twitter. Quem não gostar, saia. Ora, meu amigo, eu não lhe sigo porque você é legal, não. Eu lhe sigo porque você é ministro. Sim, se você fosse uma pessoa como eu, eu não tinha nenhum interesse em lhe seguir. Agora, na hora que você tem a caneta e da sua caneta vai sair toda a diretriz da educação do meu país, então, meu amigo, eu vou ter que seguir. Por uma questão de responsabilidade, não detém de você gostar. E aí é a mesma coisa. Só que este governo, ou parece, não tem noção nenhuma do que é esse tipo de coisa, esses princípios básicos que fundam uma república democrática, ou então sabe demais e, de fato, opera de muita consciência contra esses princípios. E é curioso. E é uma dúvida que a gente tem, né? Entre o insano e o são demais, né? E é curioso, né, Marcelo, nessa questão, porque aí o presidente Bolsonaro vai lá numa live no Facebook e fala que os governos do PT davam bilhões para a Globo. E a gente tem que estabelecer também aqui uma questão que a Secretaria de Comunicação tinha critérios técnicos. Critérios técnicos que, inclusive, eram questionados até pela própria esquerda. Mas eram critérios baseados em audiência. Você tinha ali um fundamento, né, como eu disse, que eram questionados, inclusive, né, porque não garantiam isonomia, por exemplo, de veículos da mídia independente com os veículos da mídia tradicional. Mas, ainda assim, o jogo era muito menos desequilibrado do que é hoje, em que a mídia independente, por exemplo, recebe zero verba de publicidade do governo federal e de estatais, sendo que muitos veículos têm uma audiência muito grande, né. Então, é justamente isso que você fala. Quando, se o Lula fosse, por exemplo, cortar verba de todo veículo que tivesse falado mal dele, a editora Abril tinha falido já há uns 15 anos, né, porque realmente não tem condição. Então, essa questão da quebra de impessoalidade, que as pessoas têm que entender, né, Marcelo? Uma coisa é o governo, o Estado, outra figura do presidente da República, que, se tiver que conviver com crítica, vai ter que conviver com crítica. Isso é democracia? O que está acontecendo com a mídia convencional é o que pode acontecer com o Supremo Tribunal Federal daqui a pouco. Quer dizer, eles pariram isso, né. ao banalizar a fake news, ao banalizar, ao naturalizar a exploração da mentira, acabou permitindo que um WhatsApp fizesse, talvez, com mais efetividade aquilo que eles faziam a duras custas. Então, o resultado é que, no final das contas, foram engolidos, geraram isto aí que está no governo, e que se volta contra esses mesmos veículos. A gente defende por uma questão de responsabilidade com aquilo que é maior. Mas, do ponto de vista pessoal, às vezes dá vontade de você dizer ah, está merecendo. Mas, assim, ninguém vai fazer isso, porque nós não somos os inconsequentes. A gente sabe que esse é o custo da democracia. É importante que as forças sejam purais e que tenham espaço para colocar as suas divergências. Lamento é que a Globo, por exemplo, tenha feito uma exposição de um fato extremamente grave correlacionado aos investigados da morte do assassinato da Maria. E, no outro dia, tenha dado também espaço para uma virada completa daquela discussão e que eu acho que pode até ser comentada aqui. Exato. Então, assim, é uma emissora que um dia vai, outro dia vem, não sei o quê, não sei o quê. Tem que aprender. Exato. Chamou a atenção, né, de todo mundo, o fato dela não ter, inclusive, falado a respeito dessa questão da perícia, né, inclusive, naquele computador onde tem registros, né, de vozes e de ligações, né, dos condôminos daquele condomínio do qual faz parte a família Bolsonaro. E, ontem, no Jornal Nacional, já retomam, já começam a falar que existe possivelmente aí uma lacuna, né, que é possível, né, peritos do Ministério Público já salientaram naquele dia da entrevista, né, das promotoras, em que realmente podia haver uma retirada de algum áudio, por exemplo, enfim, alguma adulteração, mas isso não foi investigado, né, então existe essa possibilidade ainda de ter esse áudio, enfim, essa conversa entre o porteiro e alguém da casa do Bolsonaro, não é isso? Marilu, olha, eu tenho 25 anos de carteira da OAB, mais ou menos, né, eu fico muito, assim, eu, curioso, viu, Glau, que eu fico muito pé atrás quando eu vejo que o sistema judiciário está agindo de forma tão séria, aí de repente você tem uma execução de uma vereadora importante no Brasil, feminista, uma batalhadora pela luta da igualdade racial, da luta LGBT, que denuncia de forma vermente as ilegalidades da milícia, ela é barbaramente executada, e aí nós estamos aí há um ano, mais de um ano, por causa do ano e meio, e a gente ainda não sabe quem é o mandante, e de repente o Ministério Público que um dia aparece para desmentir, e um dia aparece para desmentir, contradizer o depoimento de uma testemunha que por duas vezes registrou lá que aquele carro apareceu ali dizendo que ia buscar a casa do presidente da República. É muito pouco tempo, meu amigo. Assim, eu acho que aí a gente tem que verificar as circunstâncias que justificaram essa ação tão rápida, tão veloz da promotora, inclusive porque naquele periodozinho de um dia o presidente da República já tinha ido a vídeo mostrar o seu inconformismo com aquilo, dizendo que ia mobilizar o ministro da Justiça para procurar a Polícia Federal para tentar fazer uma intervenção naquele caso, que aquilo era um absurdo. A gente tem que ficar de pé atrás. E a gente não pode afirmar coisas, mas tem que ser investigado melhor, ainda mais diante do conhecimento de que aquela promotora de fato é uma pessoa que vibrou com a chegada ao poder deste governo, que destilava ódio nas redes sociais contra quem pensava ao contrário. Enfim, é muito complicado isso. Eu não, eu fico o pé atrás como eu já lhe digo. Exato. Eu tenho todas as razões para acreditar que aquele condomínio é complicado, que a morte da Marielle não resultou da vontade só daquele camarada que estava dirigindo o carro e daquele outro que atirou. Eu tenho todas as razões e nós temos. Perfeito. Inclusive, o Demore, o Leandro Demore do Intercept, colocou, inclusive, nas redes sociais dele, urgente, a promotora do caso Marielle precisa ser afastada, Carmen Elisa Bastos de Carvalho, uma das promotoras do Ministério Público do Rio de Janeiro, que estava ali nessa coletiva, ao lado das demais promotoras. E ela mostra ela com a camiseta do Bolsonaro e também ela fazendo elogios para o Rodrigo Amorim, ele que quebrou a placa do nome Marielle naquela época e considera o cativeiro esquerdopata. Bom, tudo muito suspeito. Marcelo. Eu lamento que o Brasil, na sua insegurança institucional, não tome as rédeas de processos como esse. É claro, você sabe que para o Ministério Público incorrem as mesmas limitações de impedimento e suspeição que para a justiça. E, claro, se a promotora não se afasta, ela tem que ser afastada por alguém. Agora, o Moro não foi afastado quando devia. Hoje, o Moro, o que é o Moro hoje no cenário jurídico? É uma figura desacreditada, uma figura que um dia figurou como suposto herói do Brasil, mas hoje você vê uma subserviente, um homem cabisbaixo, um homem que não tem altivez no que fala, que é capaz de utilizar a norma pela norma para encontrar uma saída feia para qualquer coisa. E ele não foi afastado. Mas aí estão as consequências. Espero que, pelo menos nesse caso da Marielle, uma atitude seja tomada, porque a Marielle hoje representa um símbolo internacional em defesa da justiça, dos direitos humanos, das mulheres LGBT, e nós estamos com esse caso em concurso. E outra coisa, por trás do caso, tudo indica que há uma rede de milícia grave que vem desorganizando a estrutura do estado do Rio de Janeiro, sei lá, de outros estados do Brasil. Você falou a respeito do ministro Sérgio Moro, e existem juristas que entendem que, na verdade, ele poderia ter cometido o crime de advocacia administrativa ao representar a Procuradoria-Geral da República, pedir a abertura do inquérito para investigar a questão do porteiro, sendo que esse é um caso que, na verdade, ocorreu quando o presidente da República não era presidente da República, era apenas deputado federal. Então, como que você vê essa questão? Você entende assim também? Olha, Glauco, existem várias questões que podem ser levantadas aí. Eu dei uma estudada nas competências constitucionais do ministro da Justiça, e lá, na Constituição, não está dizendo que ele tem que fazer esse tipo de... Porque, na verdade, o presidente disse assim, vou dizer para o Moro para ir atrás disso. Rapaz, não funciona assim, não. Então, assim, vou pegar o meu leão de chacra e vou mandar atrás. Não funciona assim. A Constituição estabelece claramente quais são os limites dos poderes, dos órgãos, das funções. Então, assim, não tem, para o ministro da Justiça, essa deliberalidade, ainda que fosse para fazer uma advocacia de forma organizada, porque isso nem organizado é. Então, assim, eu acho que, nesse caso, a advocacia administrativa pode ser ventilada, a prevaricação pode ser ventilada, isso aí é um crime de responsabilidade que pode sujeitar a impeachment. Tem muitas questões, né? Sem falar, isso do ponto de vista legal, sem falar da ética, que isso é imoral, mais absurdo do que o presidente determinar é o ministro assumir isso de uma maneira tão passiva, um homem que veio do judiciário, um homem que quis colocar para o Brasil como o grande moralizador da nação, isso é uma vergonha. É por isso que eu digo o Moro, esse ministro Moro, ele hoje, no cenário jurídico, é um homem desacreditado, é um homem pequeno, um homem raso, não acreditem nisso, porque isso é verdade. Tem pessoas que aplaudem, que fazem o elogio, mas é uma questão política, do ponto de vista jurídico, já se sabe que esse camarada, ele está aí para qualquer coisa. é uma vergonha, um vexame isso aí. Internacionalmente, é interpretado dessa maneira, é uma vergonha isso aí. Bom, com esse vexame internacional, a gente encerra a nossa conversa com você, Marcelo, foi um enorme prazer conversar contigo, e volta mais vezes aqui no jornal, hein, Marcelo? Um grande abraço. Marilu Glauco, só me chamar, que é um prazer enorme participar desse debate com vocês, que também gosto, curto muito, divulgo, e todo mundo aqui no Ceará, vocês sabem, né? Obrigado aí na Rede Brasil Atual, desde muito cedo, só para escutar vocês. Ah, que delícia, beijão para todos os cearenses queridos. Obrigada, Marcelo. Um beijo, até mais. Falamos aqui com o Marcelo Uchoa, advogado, professor de direito na Universidade de Fortaleza, integrante da Associação Brasileira de Juristas pela Democracia.